Os dois veículos trafegavam em sentido contrário quando houve a batida. Eu não pude desviar dele devido a eu estava em baixa velocidade subindo, eu não consegui desviar dele. Ele estava ultrapassando um veículo, o veículo estava do lado dele. E eu na frente, devido a alta velocidade dele e a imprudência, ele não conseguiu desviar pelo acostamento. Inclusive o delegado falou que se ele tivesse jogado na grama ele teria evitado a batida. A batida ocorreu por volta das 6 horas da manhã na BR-262, saída para Três Lagoas, a 25 quilômetros de Campo Grande. O condutor da caminhonete, identificado como Hélio Fernando Nogueira Araújo, de 50 anos, não estava usando o cinto de segurança e morreu na hora. Com a colisão, a carreta que transportava combustível ficou atravessada na pista e o tráfego foi desviado pelo acostamento. A rodovia ficou com óleo, além de estilhaços de vidro e pedaços de peças. Esta é a terceira morte em rodovias de Mato Grosso do Sul em menos de 12 horas. Na BR-267, dois idosos morreram após colisão, que envolveu dois carros. As fotos mostram o resultado da batida ocorrida entre Bataguaçu e o distrito de Nova Casa Verde. Indícios apontam que o condutor do Golf teria feito uma ultrapassagem proibida e os veículos bateram de frente. No Golf estava Epifânio Antônio Alves, de 80 anos, que morreu no local. Outras duas pessoas foram socorridas e passam bem. No outro carro estava Antônia Dinar da Silva, de 64 anos, que morreu na hora. Outras três pessoas foram socorridas e não correm risco de morte.